Eu sei que você quer sair dessa vida, então é melhor tirar o máximo disso. A família dela é dona de tudo isso. Aposto que ela não tenha preocupações. Imagem é tudo. Eu posso matar. Pra proteger isso. Se você cair, todo mundo cai, bebê. O que eu tô fazendo? Sobrevivendo. Eu quero mais do que sobreviver. Vamos sair daqui primeiro. Pai, amor. Você acha que é brincadeira? Tô dentro. Eles são perigosos. Essa família inteira é perigosa. Pode dar ruim. Quem acham que eu sou? Você não sabe o que vai acontecer. Eu quero saber quem tá por trás disso. Eu vim aqui rezar com você. Você acha que Deus ouve você? Você tem ideia do que você tá enfrentando? Eu tô indo com você. A CIDADE NO BRASIL